Pé de pano? Pé de pano? O Jamaica? O Jamaica? A hora vai passar e como vou suportar Tá ficando mais que desviar A hora vai passar e como vou suportar Tá ficando mais que desviar Jogar no Deus da Ará, como é que eu tenho lá A hora vai passar e como vou suportar Tá ficando mais que desviar Jogar no Deus da Ará, como é que eu tenho lá O Jamaica? O Jamaica? A hora vai passar e como vou suportar Tá ficando mais que desviar Jogar no Deus da Ará, como é que eu tenho lá O Jamaica? É o duelo, os invadiadores Jogar no Deus da Ará, como é que eu tenho lá Mais uma, mais uma 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 E aí O chciaão Não, amigo pangue, amigo panguetrinha, meu irmão. Pessoal, olha só. Enquanto os artistas vão preparando aqui o violão, a gente separou um textinho aqui também. Devaram a minha caneta aí. Eu não tenho. Devaram a tua tampa e levaram a minha caneta. Não, show. Tá. Vem no mal de parte, são mais fáceis. É o terremoto. Bom, então, é um texto do Eduardo Galeano, chamado Direito ao Delírio. A gente separou, achou instigante e interessante compartilhar ele com vocês. Então, a hora que vai começar, né? Sim. Boa tarde. Não tá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por nos receber. Todo o projeto, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E é um texto que todos nós do coletivo gostamos muito, que se chama O Direito ao Delírio, do Eduardo Galeano. Mesmo que não possamos adivinhar o tempo que virar, temos ao menos o direito de imaginar o que queremos que seja. As Nações Unidas têm proclamado extensas listas de direitos humanos, mas a imensa maioria da humanidade não tem mais do que os direitos de ver, ouvir e calar. Que tal começarmos a exercer o jamais proclamado direito de sonhar? Que tal se delirarmos por um momentinho? Ao fim do milênio, vamos fixar os olhos mais para lá da infâmia, para adivinhar outro mundo possível. O ar vai estar limpo de todo o veneno que não venha dos medos humanos e das paixões humanas. As pessoas não serão dirigidas pelo automóvel, nem serão programadas pelo computador, nem serão compradas pelo supermercado, nem serão assistidas pela televisão. A televisão deixará de ser o membro mais importante da família. As pessoas trabalharão para viver e lugar de viver para trabalhar. Se incorporará aos códigos penais o delito da estupidez, que cometem os que vivem por tê-lo ganhar ao invés de viver, por viver somente. Como canta o pássaro sem saber por que canta e como brinca a criança sem saber por que brinca. Em nenhum país serão presos os rapazes que se neguem a cumprir serviço militar, mas sim os que queiram cumprir. Os economistas não chamarão de nível de vida o nível de consumo, nem chamarão de qualidade de vida a quantidade de coisas. Os cozinheiros não pensarão que as lagostas gostam de ser fervidas vivas. Os espalhadores não acreditarão que os países adoram ser invadidos. O mundo já não estará em guerra contra os pobres, mas sim contra a pobreza. E a indústria militar não terá outro remédio se não declarar-se quebrada. A comida não será uma mercadoria, nem a comunicação do negócio, porque a comida e a comunicação são deles. Ninguém morrerá de fome, porque ninguém morrerá de indigestão. As crianças de rua não serão tratadas como se fossem ricos, porque não haverá crianças de rua brasileira. As crianças ricas não serão tratadas como se fossem dinheiro, porque não haverá crianças ricas. A educação não será um privilégio de quem possa pagá-la. E a polícia não será a maldição de quem não possa comprá-la. A justiça e a liberdade, irmãs siamesas, condenadas a viver separadas, voltarão a se juntar. Voltarão a juntar se bem de pé, costas com costas. Na Argentina, as voltas da Praça de Maio serão um exemplo de saúde mental, porque elas chegaram a esquecer dos tempos de amnésia obrigatória. A perfeição seguirá sendo um privilégio pedioso dos deuses, mas neste mundo, neste mundo avacalhado e maldito, cada noite será vivida como se fosse a última, e cada dia como se fosse o primeiro. Senhores, vocês? Pode ser? Nossa, uma música fligênio urbana, uma brincadeira bem bonita, eu achei a mais bonita de todas que o Grato fez. E o Chima da Ufê tem uma grande. O que o Chima da Ufê tem uma grande! A CIDADE NO BRASIL 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 A base é de gatinha aí que você colocou ali. Vamos fechar a primeira porta e a segunda mesa, é isso? A base é de gatinha aí que você colocou ali. A base é de gatinha aí que você colocou ali. A base é de gatinha aí que você colocou ali. A base é de gatinha aí que você colocou ali.